E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, estamos aqui de volta com Shadow of the Tomb Raider, obrigado aos que vem acompanhando a série no canal. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço, ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Além disso, quem não for inscrito, inscreva-se, ativem notificações de vídeos novos do canal clicando no sininho e baixem, é de graça, o bilômetro que ajudou vocês a economizar dinheiro nas compras online. Galera, vamos nessa, temos que seguir por aqui. Pule e aperte X, sim. Quase deu ruim, hein? Quase deu ruim, mano. Aí, beleza. Mas não deu ruim. Cara, é bem estranho a jogabilidade na real da gente andar pendurado no teto, assim. E eu estou num controle diferente agora, cara, acabou a pilha do meu controle, que eu uso sempre, eu peguei um da Razer que eu tenho, que é com um fio. Pulo lateral. Ok, nem foi arriscado. Imagina, quase que a gente não caiu, imagina. E vamos. Mano, o cenário aqui está muito bonito. Ah! Ok. Oi? O que foi isso, velho? Calma, abaixa mais. A gente dá aquela balançada e talvez tenha que prender ainda ali, hein? Não sei se vai dar pra gente chegar do outro lado, ó. Ah, deu. Tranquilo, mano. Cara, eu estou cheio de tudo, mano. Não dá pra fazer arco? Quer dizer, flecha? Dá. Faz flecha. Caraca, mano. Nosso estoque de flecha, velho. Beleza, está no máximo. Agora dá pra pegar isso aqui. Beleza. Ah, por aqui, né? Ah, não. É pra cima. Ok. Estou com muito medo aqui, mano. Ok. Beleza. Sem vacilar, mano. Quem vacilou, morreu. Ok. É nois. Cara, o controle de câmera nesse trecho é muito esquisito, velho. Pendurado no teto, assim. Mas estamos saindo dessa. São e salvos. Não. Tem mais. Oh! Aí, mano. Ah, garoto. Ah, não! Quer dizer, assim, deu certo. Uau, que bom, mano. É nois. Câmera, por que você mudou assim do nada? Bom, ok. Passamos pelo buraquinho. Ah, essa água bonita, formosa. Mas não vai ter nada aqui, né? Por que? Passamos por aqui uma vez, já. Esse aqui é o caminho de volta. Eu acho. Claramente, nunca passamos por aqui. Eu sou burro. O caminho de volta não é o mesmo caminho da ida. Tá. Não! Não! Vou morrer. Que isso? Oh, oh, oh. Oh! Nossa, piranha bugada, mano. Nem mereci isso, cara. Que isso, velho. Larinha não mereceu isso também, não, mano. Ridículo. Já sai nadando. Sai nadando. Que bela porcaria, cara. Que aconteceu ali. Essas piranhas. Oh, mano. Uma coisa é tomar dano e perder tempo. Outra é morrer pra essas piranhas, mano. E insta-kill ali, velho. Erradíssimo, mano. Erradíssimo. Tô certo eu, tá errado todo o resto do mundo, mano. Tem que vir aqui por baixo. Perder meu tempo. Subir pra pegar ar. Ok. Sigamos em frente. Pra cá. É, eu já tô segurando o LT pra ir mais rápido. Mano, é engraçado que o jogo ainda dá mensagem de tutorial pra gente, né, cara? A gente deve tá o quê? Na metade da história, talvez mais. E de volta à cidade oculta. Nossa, a gente chegou por um lugar que eu confesso que não conhecia, não. Eu não me lembro daqui, não. Deve ter coisa pra lá, né? Tem uma coisa aqui, velho. Opa! Uma preciosidade. Que vocabulário rico e bonito. Senhor Eduardo. Mano, ela já consegue nadar por mais tempo, né, cara? Sem precisar parar pra respirar, velho. O que é o que ela diz? Pode ser qualquer coisa. A gente tem que ir... Pra lá. Monólito aqui? Eu não entendo. É quase como um crioulo. Ok, precisamos aprender uma nova língua. E é ali que a gente vai... Não, é ali que a gente vai. Eu não sei por qual caminho seguir, hein? E o que será que é a outra marcação que tem no mapa? Fica pra lá. Trompa do rei. Uma missão secundária que talvez não seja tão secundária assim. Será que mudou o ponto da missão ou o jogo tava mandando a gente pro lugar certo já? Ah, é aqui. Eu tava do lado, mano. Achei que era bem mais longe do que aqui. Meu Deus, mano. Que inesperado, cara. Um caminhozinho desse escondido e dar num lugar grande desse assim. Talvez eles pudessem dar uma ajuda. Tá com você? Era uma armadilha. A caixa foi levada e a Onurato capturada. Nós sabemos. Estamos criando um plano. Ela está na prisão perto do antigo templo. Hakan fez uma investida. E foi pego também. Vamos atacar a ponte que leva até a prisão. É arriscado. E se eu subir aqui, libertar ela e daí sinalizar pra atacá-la? Isso pode funcionar. O Wesley tá averiguando o templo no Distrito Superior. Ele pode achar uma entrada. Vou falar com ele. Teremos reforços quando você a libertar. Muito bem. Pra dar força e segurança. Obrigada. Bora. Vou libertar ela. Da hora, moleque. Túnica com armadura e vestimenta pra cabeça usada pelos guerreiros da elite da seita de Kukulkan. Fantástico. O que será que tem pra lá? Bom. Recrutador descoberto. Mapa atualizado. Tem aqui um... Ah... Acampamento. Eu tinha que ter feito alguma coisa. Agora a Onorato foi capturada. É. Você fez tudo o que podia. E os outros rebeldes vão fazer deles um exemplo. Não podemos pensar nisso agora. Céus, que bagunça. Quatro pontos de habilidade, cara. Aumenta a potência das plantas de percepção. Não. Isso aqui que eu tava doido pra usar, cara. Tipo... Não consigo usar, véi. Mire LT, segure RT e dê zoom. Ah... Tem que dar zoom, mano. Por isso que eu tô sendo burro. Arme seu arco mais rapidamente. Aumente o cuidado de recursos manufaturados coletados. Crie flechas iscas. Nuvem de gás venenoso. Interessante, véi. RB pra criar flecha isca. Precisa de flecha silenciosa, tecido e veneno. Mas RB pra flecha de fogo também? Eu sei lá, cara. Granada venenosa. Iscas armadilhadas. Tem tanta coisa, véi. Resiste ao dano de inimigos por um breve período após uma eliminação furtiva. Esse aqui. Beleza. E aí no inventário... Dá pra melhorar esse arco. Cadência de tiro, ok. A gente pode... Fazer mais nada. Ok. Tô satisfeito. Obrigado novamente, Lara. Isso significa muito pro futuro de Pai Titi. Oh! Oh, Jonah! Falta de educação me empurrou, mano. Pra que isso, véi? Que desnecessário. Peraí, tem uma caixinha aqui. Uma massa de seis pontas, feita de cobre, com uma lâmina de machado embutida. Uma arma aterrorizante. Ok. Vocês manjam que arma é massa, né? Massa é aquela... É basicamente uma bolota com pontas. Tipo uma mamona de metal presa numa corrente. É pra cá mesmo, é? Bom, vamos ver quanto tempo vai demorar pra perceberem que isso aqui é... A Lara Croft. Acho que eu deveria passar num comerciante, né? Ah, não dá pra pular aqui. Comerciantes ficam... Sei lá onde. Oh! 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 Eu vi. Aqui? Bem aqui? Moleque! Que delícia, mano! Recursos! Experiência! Que eles sejam amaldiçoados! Tá, tem um comerciante aqui. E aí, beleza, mano? Tá, tudo bem? Tenho muito pra negociar. Ahn... A gente não tem tanto ouro assim, não, hein? A gente pode vender ouro. Que irônico. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Jade, podemos vender. Mano, tamo lotado de tecido, cara. Eu vou vender. As coisas que eu tiver lotado. Os deuses ajudam a nós dois. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Os deuses ajudam a nós dois. Você fez uma excelente escolha, minha amiga. Os deuses ajudam a nós dois. E aí, a gente dá uma olhada. Tem mais um arco, eu não quero. Manto de céu, seis. Proteção a projéteis. Bota pra coletar mais recursos. Hum. Será, cara? Obrigado, amiga. Eu vendi, vendi, vendi e, tipo, não comprei nada. Deixa eu ver. Cadê o outro comerciante? Marcar no mapa? Eu fico perdidão, mano. Ah, é aqui você. Posso ter o que precisa. Bem-vinda. Sacola que aumenta a capacidade de armazenamento de recursos naturais ou manufaturados. E não tem muito mais coisa por aqui, não. Vou comprar isso aqui. Os deuses ajudam a nós duas. Volte em breve. Ok, a gente pode desmarcar o ponto e seguir para a missão. E aí, beleza? Tranquilo, tô de boa. Ninguém percebeu nada, que são trouxa. Olá. Mentira, mano. Que os caras não estão percebendo, véi. Mas... Vocês são meio trouxas, meio burros. Oh, cara. Se a gente for descoberto, a gente tá ferrado. A gente vai ser, né? Não faz sentido a gente não ser descoberto, cara. Isso aqui. Opa! Aprendemos! O conjunto de juncos amarrados com corda e pedra é usado como um calendário. Normalmente, ele representa um ciclo de 52 anos. Aí sim, mano. Licença, licencinha. Licença, licencinha. Mano, que lugar triste e zoado, véi. Caraca. Monólito. Isso descreve alguma coisa perto daqui. De costas um para o outro, dois irmãos de guerra. Eu repouso aos pés daquele que observa a serpente sombreada. Serpente sombreada. A gente passou por isso? Não acho que vai estar aqui, não. Eu acho que vai... Opa! O loading é feito aqui, hein, cara. Eu imaginei porque a gente foi obrigado a andar por aquele trecho. Bom, vamos seguindo, mano. O ritmo de gameplay nesse vídeo tá bem... Mais lento que o normal, né? Temos uma melhoria possível aqui. Vamos nessa, né? Preciso focar em coletar recursos, né? Eu vendi um monte e agora tá faltando. Pra onde eu vou, cara? Você acha que terá mais dessas revoltas? O mercado foi totalmente prejudicado. Com certeza vai surgir uma solução pro conflito em breve. Espero que sim. Eu entendo a preocupação com a sociedade, mas e esse cabelo, minha senhora? E esse cabelo? Olha os arregalados, presas... Esse é Tlaloc, o deus azteca da chuva e das tempestades. Em seu temperamento mais gentil, também é o deus da água e da fertilidade, concedendo vida e sustento. Mas, do outro lado da moeda, ele é responsável pelo trovão, o raio, o granizo e outros aspectos destrutivos da água, incluindo a erosão, afiliando-o a cavernas, reservatórios e fontes. Estranhamente, ele vive em uma montanha. Seu pássaro é a garça, mas também é associado com outros animais, como caramujos, sapos e outros anfíbios. Cara, é muito da hora. A gente aprende muito jogando, né? Tomb Raider, cara, é impressionante, véi. Apareci. Ah, lugar errado. Ok, mano. Eu virei a direita, era pra ter virado a esquerda. Que bom que eu virei a direita ali embaixo, porque eu explorei a região. É, moleque. Então, é isso aqui que estava sendo indicado pelo... pela dica que a gente pegou ali atrás. Ah, ok. Tá, há recursos por aqui. Isso aqui dá pra pegar? Aqui tem recurso. Lugar diferente, véi. Coisa aqui, tinha coisa pra cá também. Nossa, matei muito recurso aqui, mano. Eu sou sapiente. Pode passar. A sapiência é uma das minhas inúmeras qualidades, mano. Pô, eu perdi a chance de fazer uma bela piada, né? Quando eles falaram da sapiência, eu podia falar que eu sou um saponácio. Por quanto tempo irão manter essa rebelião de Araki? Até nós vencermos. E você não ser mais uma ameaça. E você diz isso... Amaru, lembre-se de quem você é. Eu sou um de vocês. Sim. É por isso que mandou me prenderem? Se meu irmão estivesse vivo, que esteja em paz... Sim, ele acharia essa discussão uma perda de tempo. Volte para casa. Eu estou em casa. Este é meu lar. Oh, Nurato, contemple por um instante. O quanto o pai de ti prosperará quando raiar o amanhecer de um mundo sem ameaças externas? Não é você a ameaça? Recriar o mundo? Nós criamos o destino. Juntos, como somos. Tudo que eu sempre fiz foi por pai de ti. Tudo! Quando ela estava dividida, eu a unifiquei. Sou o único que vê a verdadeira ameaça aqui. Você vem e vai, como se sua vida aqui fosse uma opção. Sim. Eu vivi no mundo exterior e eu vi o que está por vir. A cada dia, isso se aproxima. Pai de ti, não sobreviverá à invasão. Tudo que somos será tomado de nós e destruído. Então, precisamos enfrentar isso juntos. Em acordo com a vontade do povo. Restaurar o sol. Isso garantirá a segurança de pai de ti por um tempo. E depois, não impedirá que a descubram e a invadam. Nosso destino é estarmos condenados. Não! Não! Nós sejamos ousados. Indecisivos. Haja comigo. Preciso da sua inteligência e resiliência em meu mundo. Um mundo dominado pela seita Kukulkan? Ou deveria dizer Trindade? Se o que você quer é o controle, pode tê-lo. Só me ajude agora. Garanta a segurança de pai de ti. Fique à vontade pra governá-la como quiser. Darei o trono a você. Eu farei isso. Quer manipular ela, né? É, espertalhão. Não. Eu encontrarei a caixa e restaurarei o sol. Que a luz dele julgue você. Por que me despreza tanto? Leve ela de volta pra cela. Pode me mandar de volta. Mas nunca trairei nosso povo. Não. Você só falhará com eles. A caixa se foi. Um missionário, Andrés López. Arrubou-o há 400 anos. O quê? Você desperdiçou sua vida procurando no lugar errado. Agora me deixa. Cara. Sei não, hein? O que temos aqui? Oh, garoto! Eu vi! Eu vi, mano! Aí sim! Como é que eu saio daqui? Por aqui? Ah, ok! Recursos... Sabia que isso aqui, cara, era algo que dava pra eu verificar. Esse é Tonatiú, o deus do sol e regente do paraíso asteca, chamado de Tolan. Ele era literalmente o próprio sol, o quinto na verdade, regendo sobre a quinta era após os quatro sóis anteriores perecerem. Os aztecas acreditavam que tinham que conceder-lhe sacrifícios regularmente, ou ele se recusaria a se mover pelos céus. Ele era fortemente associado a águias, e era frequentemente representado usando penas e carregando armas, como flechas e escudos, ou instrumentos criados especificamente para sacrifícios humanos. Tá, a gente precisa seguir pra lá. Vai ficar aí, velho. Outro grupo de crianças está a caminho, vindo de Cannes, viajando por navio a vapor. Das dez que eu enviei, por favor, fiquem de olho na que se chama Amaru. Ele é a maior promessa. No entanto, ele é bastante suscetível a surtos de mau humor e frequentemente reclama de sentir saudade de seu irmão. Sugiro que uma rotina especial seja criada pra ele. Algo que o mantenha ocupado demais pra sentir falta de casa. Manipuladores, hein? Mano, tem muita coisa aqui, velho. Mano, tem muita coisa aqui. Ele deu sua vida pra que possamos viver as nossas, livres, mas sob o regimento desses homens de terras distantes. Tá, eu não vou pegar aquela parada ali embaixo, não. Pelo visto, tem que seguir pra lá, né? Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar um gostei e compartilhar. Daqui a gente continua no próximo episódio. Quem não for inscrito, inscreva-se. Ativem notificações de vídeos novos do canal clicando no sininho pra não perder nenhum vídeo. Baixem o bilômetro, ele é de graça e ajuda vocês a economizar dinheiro nas suas compras online. E tamo junto, galera. Obrigado pela atenção de todos. Vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.